Vamos lá, galera! Mais um dia de Rubarás. Nós estamos aqui no nosso último trekking, que vai incluir quatro lagunas, sendo a última Laguna 69. E a primeira parada, estamos aqui nesta belezinha. Beleza, gente. Chegamos aqui no ponto. O zone está parado. Nós vamos começar a nossa descida ali. Até lá, galera! Vamos ter que subir tudo isso aí. Quero só ver. Bora! Bora que chegou a hora! Música Segue a subida. Estamos bem. Olha a vista como é que vai ficando. Música Música Olha lá, gente, que bonito que é. Que deve ser mais alto, hein? Tem caminho pela frente. Música 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 Olha aí, isso aqui é fruto. Todo sacrifício para chegar aqui em cima. Música É chegada a hora de partir. Vamos lá, gente Tchau Laguna 69 Gente, olha que sofrimento a descer Brincadeira, mais fácil Só escorrega um pouco Vamos ver se alguém vai escorregar aí na frente Vamos ver, vamos ver, caiu Mas é muito bonito Mas é muito bonito O museu está ali Laguna está lá E é hora de dar tchau Falou, galera Até amanhã Até amanhã